A cara da anjinha lá, ó Pulou a cerca, saiu no meio das outras Agora nós foi buscar as outras ali Nós estamos aqui, ó Tô no Jurema hoje É... Pra poder buscar a anjinha ali Uma veio pra cá e a outra tá lá em cima Na outra manga lá Aí Nós vamos lá buscar a outra A outra já tá quase no via lá já Pra madrinhar pra nós ir embora E aquela anjinha tá ali, ó Agora nós vamos As outras tá chegando aí pra nós levar elas embora Se não, não vai não A cara do anjo lá, ó Ó Não é fácil não, meu amigo E chuva, ó Como é que o tempo vai fechando pra chuva Ê, treino Arruma ali hoje buscar uma vaca Pra vocês verem Treino bom no mundo Viver aqui na roça é bom demais, né Ah, trem Chico Na hora que o nosso estiver mexendo com o gado Eu mostro pra você aí Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL